Música Além das autoridades presentes, muitas pessoas foram prestigiar a inauguração das obras da segunda etapa do aeroporto regional de Jaguaruna. O projeto do terminal de passageiros teve algumas mudanças por conta da contenção de gastos. Quem esteve no local pôde perceber o que essa estrutura pode proporcionar para toda a região. Segundo o governador do estado, Leonel Pavan, a obra ainda não está concluída, mas isso não impede que comece a funcionar no próximo ano. Ainda temos alguns degraus a subir com a entrega da sinalização que deverá ocorrer até o final do ano. Depois temos que entregar o acesso que será até julho, agosto do ano que vem, mas as aeronaves poderão já no início do ano que vem, após a entrega da sinalização, a balização, todo o setor que exige a NAC e a Infraero, poderemos já ter aeronaves. O aeroporto de Jaguaruna tem a maior pista de pouso e decolagem do sul do país. Para o secretário regional, Haroldo Silva, mais um passo importante para a conclusão total da obra. Um sonho que fica cada vez mais próximo de se concretizar. Até julho do ano de 2011, com certeza, teremos um sonho realizado por completo, vendo aqui decolar avião, enfim, aterrissar. Dessa forma, me sinto muito feliz de estar nesse momento histórico, para Santa Catarina, principalmente para a nossa região. As autoridades presentes na inauguração do aeroporto regional sul, Humberto Guizzo Bortoluzzi, destacaram o esforço de todos em favor da finalização do terminal, e o quanto ele será importante para o desenvolvimento da região sul. Nós tendo um terminal modal adequado, nós conseguimos ampliar os investimentos das empresas aqui instaladas, e ampliar o incentivo para virem novas empresas para a nossa região. Faz muito tempo que a gente não está, apesar de termos algumas áreas, não conseguimos receber novos investimentos justamente por causa desses terminais logísticos. A partir de agora nós conseguimos, vamos conseguir disputar de igual para igual com a região norte do estado e com outras regiões do Brasil. Representa um impulso grande, né, que as ações estão acontecendo, e agora estamos entrando na reta final. Então acho que isso aqui marca a reta final, e agora o esforço de todos para a gente cumprir com as etapas que faltam. Um marco na história do sul do estado de Santa Catarina e também no estado de Santa Catarina. Na verdade o aeroporto regional do sul vai trazer o desenvolvimento ao sul do estado, quer dizer, isso é agoplado a todo o desenvolvimento do nosso estado. De acordo com o governador Leonel Pavan, uma obra que foi construída aos poucos, mas que representa um grande passo para o desenvolvimento econômico do país. Tudo isso aqui é uma colheita que está sendo feita aos poucos, mas com certeza movimentará a economia do sul, a economia de Santa Catarina e, por que não dizer, do Brasil.